E aí pessoal, aqui é o Jean, alguém me conhece por Jean Paul Vilho E hoje eu tô aqui pra uma coisa muito especial Que finalmente convenci o meu amigo Bubassauro A fazer o vídeo, mostrando a música dele Que eu acho que é muito foda Não é? E vale a pena assistir porque, cara, tipo Tá dois, três anos com essa porra dessa música E não mostra pra ninguém Então, vai agora mostrar pra vocês Como um cavalo corre ao vento O amor corre, porém, mais veloz O coração bate mais forte Com um terremoto feroz Com um sorriso pode despertar uma paixão Sonhos podem se tornar realidade É só acreditar na felicidade Você é tudo que eu sempre quis Não dá pra explicar um amor tão feliz Mas se é certo eu posso falar É bom te amar Que delícia, cara Se você gostou do vídeo Dê um gostei Adicione os vídeos no favorito Se eu pus essa merda no face Que o Jean vai me matar Curte, compartilha aí Antes que ele me mate Muito obrigado, tchau Se inscreva no canal Pra ver mais merda Oi